E aí rapaziada, o Galaxy F13 é lançado com bateria de 6.000 mAh, câmera de 50 megapixels e preço baixo. Vamos pro vídeo. Demorou, mas finalmente aconteceu. O Galaxy F13 foi anunciado oficialmente no mercado indiano. Contudo, com um design que lembra muito o M13, esse novo aparelho tem como grande destaque a sua bateria poderosa de 6.000 mAh. A construção é chamativa e o display é um IPS LCD de 6.6 polegadas que tem resolução Full HD+. Esse painel também tem tare de gota que serve pra acomodar a câmera frontal de 8 megapixels. Para garantir bom desempenho, o Galaxy F13 foi anunciado com o chipset Exynos 850. Ele deve trabalhar em conjunto com 4 GB de RAM e 64 GB ou 128 GB de armazenamento, enquanto essa memória pode ser expandida com cartão micro USB. No conjunto traseiro de câmeras, há três sensores e o principal tem 50. Os demais são de ultra-wide D5 e profundidade com mais dois. O módulo ainda acomoda um flash. O smartphone também tem suporte pra dois chips, porta P2, pra fones de ouvido, Bluetooth 5.0, leitor de digitais na lateral e a Wi-Fi 5.0. Wi-Fi 5 GHz. Completa o conjunto, a bateria, que já mencionei antes desses 6.000 mAh, carregamento rápido de 15 watts, o sistema operacional Android 12 e ele roda sob a interface One UI 4.1. O vídeo foi rápido, viu? Tela IPS de 6.6 polegadas, Full HD+, essas são especificações do F13. Display com entalhe de gota, plataforma Samsung Exynos 850, 4 GB de RAM 64 ou 128, memória expansível com cartão de memória, câmera frontal de 8, três câmeras traseira, principal de 50, ultra-wide de 5 e profundidade com dois. Dual SIM em banda dupla, P2, leitor de digitais, bateria de 6.000 mAh com carregamento rápido de 15 watts e Android 12 rodando sob a One UI 4.1. E aí, rapaziada, gostaram do vídeo? Então inscreva-se no canal e deixe o like. E um forte abraço a todos. Falou! E aí, rapaziada, gostaram do vídeo?